Nesse último vídeo aí que eu critiquei o Lula e sugeri que ele tratasse seu câncer no SUS, em hospital público, recebi diversas críticas e tive que ler muita, mas muitas neira petista. E aqui eu vou citar alguns argumentos e vou refutá-los totalmente, destruí-los. O primeiro argumento foi o apelo à caridade, dizendo que o Lula estaria deixando uma vaga disponível no SUS ao não optar pelo SUS. Só que isso significa o quê? Que o sujeito acredita que o Lula é um sujeito caridoso. Isso não é verdade. Ele ganhou milhões em palestras e a gente não vê ele doando nada para quem quer que seja, nem mesmo para o governo. Ele já tem aposentadorias suficientes para viver aí até a morte e não precisa de milhões. E cadê o lado caridoso do Lula? Por que ele não vai ajudar os pobres? Ele não é o pai dos pobres? O Lula só faz caridade quando é para ele se promover e às custas dos outros, que não é bem uma caridade. Ele doou por ano 4 bilhões de dólares para países pobres, sendo que no Brasil metade dos municípios não tem saneamento básico. Então está aí a caridade dele. Ele quer se promover internacionalmente, ser conhecido como aquele que salvou o mundo, menos o Brasil. Além do que, quem usa esse argumento se esquece que o próprio Lula disse que o SUS é um sistema universal. O que significa ser universal? Acessível a todos, sem distinção. Ou seja, então seria um sistema que teria vagas para todos. Na prática não é bem assim. Claro que não é, por quê? É uma utopia a ideia de sistema universal. Quem acredita nisso é ingênuo. Isso aí é apenas para pegar trouxas, como vocês que continuam acreditando nessa balela. Aí o outro argumento, talvez mais imbecil ainda, principalmente daqueles que talvez nunca tiveram uma aula de interpretação de texto, não sabem nem interpretar uma frase sequer, né? Afinal, somos mesmo um país de 70% de analfabetos funcionais. Ou seja, simplesmente disseram que o Lula não se trataria no SUS porque ele não é mais pobre. E quem disse onde está escrito que o SUS é de uso exclusivo dos pobres? O SUS é para pobres, para ricos, classe média, o que for. Então esse argumento também está furado, descartado. E um terceiro argumento, que é uma pergunta capciosa, simplesmente escreveram. Ah, se você tivesse câncer, você se trataria no SUS ou no hospital privado? Mostra total ignorância sobre como eu penso. A pessoa nem se deu o trabalho de ver outros vídeos. Primeiro lugar, que eu nunca apoiei qualquer sistema público, ainda mais de saúde. Eu defendo o sistema privado, que privatize tudo. O sistema privado funciona por quê? Você tem o dinheiro, você paga e acabou. Ah, mas e os pobres, como é que vão fazer? Pois é, tem que trabalhar, tem que dar um jeito. Cada um com seus problemas. Agora, não vai ser eu que vou salvar o mundo. Eu cuido dos meus problemas. Alguém paga as minhas contas? Não. Eu pago suas contas? Não. Cada um que se vire, meu amigo. Ou você é Alice no País das Maravilhas. E outra, que eu sempre falei que eu danço conforme a música. O Brasil é um país socialista, de constituição federal socialista. Isso é inegável. Ela confere inúmeros direitos sociais, inúmeras garantias. Só que na prática isso não existe. Então, eu já sou obrigado a pagar impostos, a sustentar esse sistema gigante que não funciona. Então, eu vou fazer uso dele. É óbvio. Eu não sou idiota. Agora, não é tudo que eu uso do sistema público, não. Eu vou num oftalmologista privado, vou em dentista privado. Você acha que eu vou ficar esperando uma consulta que leva meses pra ser marcada em um simples posto de saúde? Pra depois ter que ouvir do Lula que o SUS é um sistema bom, de qualidade e universal? Bela piada. E tem trouxa que acredita nisso. Bom, e aí eu fiz uma crítica à religião, a esses que gostam de rezar pelo bem dos outros. E muita gente querendo controlar não só o que eu falo, como o que eu sinto. Veja a novidade. Agora é a cartilha politicamente correta dos sentimentos. Você não pode desejar o mal a ninguém. E blá, 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 blá. Ou seja, são os mesmos que provavelmente não desejariam nenhum mal a fascínoras, ditadores como Fidel Castro, Che Guevara, Kadhafi, o Assad da Síria. Tá matando muita gente. O ditador da Coreia do Norte, de Mianmar. Também não desejariam o mal ao Ahmadinejad do Irã. No caso do Kadhafi, eu até fiz um vídeo comentando que foi uma vergonha o Brasil se abster da resolução da ONU que autorizava o bombardeio da Líbia. E você vê, com a ajuda da ONU, é que os rebeldes conseguiram depor o ditador e matá-lo. Inclusive eu soube que ele foi até estuprado antes de morrer e isso é ótimo. Agora, os boçais aqui do Brasil, os petistas, defensores do Lula que defendem esses caras, né? Afinal, o Kadhafi era irmão e amigo, líder do Lula. Esses aí não. Esses aí vão ficar indignados. Quem sabe faça até um protesto aí pelos direitos humanos. Respeitar os direitos humanos de um ditador que matou milhares. São os mesmos aí que tinham aquela modinha de usar a camiseta do Che Guevara. É um bando de idiotas. Mas pensando bem, eu acho que vocês têm razão. Eu fui desejar a morte da pessoa errada. O certo mesmo era desejar a morte de 55 milhões de eleitores do PT. Esses sim que deveriam contrair um câncer e morrer. E aí E aí Amém.